E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com The Escapist E beleza galera, vamos lá continuar a nossa saga da canequinha E beleza galera, bom, como vocês sabem, no último episódio a gente conseguiu bastante dinheiro A gente comprou uma roupa de guarda, que eu ainda não sei se vai ser bom ou ruim Mas beleza né, vamos pensar que vai ser uma coisa boa Enfim, nós temos que continuar, trabalhar e realizar nossas atividades terapêuticas Sim, mas beleza, bom, já falou quem é o escolhido da semana Beleza, o que nós podemos fazer? Nós não precisamos mais de papel higiênico, que eu descobri que é outro bagulho Beleza, a gente pega esses dois, guardou isso daqui aqui dentro, beleza Agora a gente tem que tomar cuidado galera, sobre, como eu posso dizer, entrar naquelas áreas de itens proibidos De contrabando, porque se a gente entrar lá com aquela roupa de guarda Vai tocar a sirene, vai vir um sniper e vai dar um tiro na minha fuça Isso não vai ser legal porque eu iria perder os itens Isso não seria nada legal, nem um pouquinho Enfim, eu tenho que tomar cuidado, mínimo de mínimo de detalhes sobre o cuidado, entendeu? Tudo bem, Fibatice Então vamos lá, a gente ainda tá na busca da maldita da caneca Ou do corpo perfeito, do monstro perfeito Porque a gente vai ficar monstro galera É o que eu sempre falo, você tem que ficar monstro Calma, homem, tô indo, tô indo A gente vai ficar monstro pra poder pegar as novinhas aqui da prisão Não, mentira Pra poder matar um policial Vocês sabem que a gente já tá quase, quase, quase conseguindo Mais ou menos, ou não né Mais pra ruim Enfim, agora a gente tem que fazer o nosso trabalho Nós precisamos achar a nossa inchada Eu acho que não tá aqui Será que a gente pode testar aquilo ali? Opa, ó, 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 treta JV, o que que ele tem? Nada, tudo bem Opa, lá, ó, 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 treta, treta, treta Quem tá caído é o pack Tá, tudo bem Tudo bem Eu preciso, galera Da minha inchada pra fazer o trabalho Mas minha inchada tá lá dentro Calma, já sei Eu vou, eu vou fazer assim, ó Pega esses dois Guarda esses dois Tudo bem? Tudo bem Isso aqui é passo de dente, tudo bem Ô, Mike, 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 Mike O que você tá fazendo aí, Mike? Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Você acha que pode entrar nas minhas coisas aí e começar a roubar? Pera aí, peque, 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 peque Tá, tá muito longe do alcance Beleza, vamos de sempre Pegar dois, deixa um aqui Espalhado normalmente, assim Normal, e o outro a gente vai trabalhar Vai trabalhar Aí a gente trabalhando, eu vou pra Academia pra ficar monstro Comer uma batata doce e um franguinho, ó Trabalhar Ir pra academia, ficar Monstrão, e, né Depois tentar matar um policial, como sempre Agora é todo, todo episódio a gente vai tentar Matar um policial, se não der No próximo episódio a gente treina mais Fica mais monstro e, como sempre Tenta ir atrás da maldita Da caneca Eu juro, galera, quando eu conseguir a chave Você vai ver que vai chover caneca Vai chover, o cara vai Peidar, vai ser uma caneca da privada Dele, vai ser assim É sério, é sério, é sério O jogo, ele entra na sua mente Ele sabe que você precisa de uma caneca Mas ele sabe que você quer uma caneca Mais do que tudo E por isso você não vai conseguir Ó, quer ver? Você vê, galera Antes eu achava a caneca Você pode ver nos outros episódios Eu falava, nossa, meu Uma caneca Pra que isso? Pra que? E a caneca? Aí agora eu não acho É a lei da humanidade É a lei da humanidade, galera É a lei da humanidade Ai, ai, vamos ver Sel... Sel... Selbit Selbit O que que você está vendendo? Seu... Shaving cream Tá, nada Antes Pessoas vendiam canecas Agora não vendem mais também E se eu quiser fazer um suco? Tomar café? Por que que não tem nenhuma caneca Nesse mundo? Mundo sem canecas, galera Como assim? Onde já se viu um mundo assim Sem canecas? Ai, meu Deus Calma Guardou Guardou Beleza, galera Agora é período de exercícios Vai ser onde a gente pode treinar A monstilidade Alegre Entendeu? Então, beleza Vamos lá A gente vai dar uma última checada Aqui nas coisas Porque eu acho que eu não Fui aqui nas coisas do Mike Mas, né Nunca se sabe Vai que ele tem uma caneca Não sei Ele pode ter uma caneca Oi, Mike Não estou mexendo nas suas coisas, tá, Mike? Não estou mexendo nas suas coisas Não Não estou Não estou Beleza Então vamos agora treinar Opa Alguém caiu Mooncase O que que você tem? Nada Beleza Ai, meu Deus Calma Desculpa Desculpa Caraca Não era Mooncase Era o Peck Tá, mas a Mooncase também não tem nada E o Peck também Beleza Então vamos treinar A gente precisa treinar Nossa vida A gente precisa de vida, galera Porque sem a vida Você não pode viver O pessoal está saindo Eu vou continuar Eu vou virar a noite aqui, ó Na maromba Na maromba Na maromba Aqui, ó Bondi da maromba Bondi da maromba Tá, parei Se não Eu acho que vocês não vão mais gostar da série Mas vamos lá A gente está aqui, ó Força Eu estou sentindo Eu estou sentindo os músculos Estou sentindo os músculos Estou sentindo Está sentindo, galera? Nossa senhora Estou sentindo mais forte Estou sentindo mais forte Eu acho que eu posso matar Matar um boi Beleza Foi Será que eu consigo bater em alguém Com fadiga? Eu acho que não tem muito Muito essa, né? Mas beleza Vamos testar Celbit Tá, é Tem esse negócio de fadiga Tudo bem Tudo bem A gente vem aqui Relaxa um pouco aqui no No banheirinho Dá uma Dá uma enxugadinha no corpo Dá uma passadinha de sabonete no subaco Show Beleza Fechou Tá aí Vamos ver Monkese O que eu tenho que fazer? O que você está vendendo, Monkese? Crafting note Vamos lá Sempre bom aprender, né? Sempre bom aprender Durable Contraband Pouch Beleza, né? Sempre bom aprender Opa Opa, Nofaxo Opa Pra onde? Filha da mãe Eu já ia dar um socão no Nofaxo Opa Opa, Spock Pra onde você está indo, Spock? Opa Pera aí Opa, Nofaxo Nofaxo Aqui, ó Aqui, ó Na sua cara, ó Na sua cara, ó Meu Deus, deu certo Deu certo Deu certo A gente consegue, galera A gente consegue Ih Rapaz Beleza, beleza Boa, ele esqueceu Beleza, galera Ótima Ótimo Ótimo Meu Deus, galera Vocês não sabem a felicidade que eu estou Beleza Voltando Agora, galera A gente pode Matar Um policial Calma Eu vou guardar essas coisas aqui Enfim A gente vai precisar Disso De pasta de dente Beleza Então, vamos lá Craftar Isso e isso Faz o Water of Putty Isso e isso Faz Mountain Plastic A gente vai derrubar Um policial Vai colocar O Pudim O Put O Putty Na Na Chave E Depois a gente Passa a chave Nisso daqui No Mountain Plastic Eu acho que vai dar certo Mas, beleza Vamos dar mais uma treinada Mais uma treinada Só pra, né Vocês sabem, né, galera Só pra dar aquela Checada geral Assim no No corpinho Se tá tudo bem Beleza Perfeita Hora Para Evening Meal Vamos dar mais uma treinada Aqui de distância Também, né, galera Sempre bom Vai aumentar um pouquinho Nossa velocidade Vai aumentar O nosso Nosso Hit Quantas vezes a gente vai bater Beleza A gente sobe por aqui Diretão Vem aqui pra cafeteria Dá uma Dá uma Minham, minham, minham Galera Eu tô feliz Galera Eu tô feliz A gente vai conseguir Dar um socão No policial Dar um socão Assim, ó Na sua cara Na sua cara Porque você me maltratou Opa, a treta A treta Eu tô bem Eu tô bem Eu tô na minha Na verdade, cafeína O cafeína tá aqui do meu lado Ele tá na minha Não Não, calma Não Ele tá na dele Eu tô na minha Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos lá, galera A gente vai fazer nosso trabalho E vai pra porrada Vai ser assim Tudo bem? Beleza A gente precisa achar as plantinhas Achando a plantinha A gente vai ter, tipo Um Tempo livre E nesse tempo livre, galera É hora da porrada É hora da chave Cadê a chave? Sabe aquele canal da Nilce? Do Leão? Então, é exatamente isso Eu vou derrubar o cara E falar assim Cadê a chave? Galera A chave são dropadas aleatoriamente Entre os policiais Ou seja Eu posso matar um policial E ele pode dropar a chave X A amarelinha Ou ele pode dropar a verdinha Ou a vermelha Bom Tá um sol na minha cara Mas beleza A melhor iluminação que eu tenho Eu já Eu quis gravar direto Do vídeo anterior De The Escapes Porque eu falei Não Próximo vídeo vai ser bom Eu tô sentindo Eu tô sentindo Que tem uma energia Assim, positiva Que algum policial vai Algum policial vai pro brejo Malena Será que é você, Malena? Malena Malena Vamos ver Quem tiver mais sozinho Mais, tipo De lado Assim Eu vou Vou nele Vou oferecer Não Por que você tá triste? Não fica assim Eu estou aqui Pra te ajudar Eu vou te apoiar Beleza Davidor, por que você tá vendo? Você tem alguma arma? Não Beleza Por que vai que ele tem alguma arma melhor do que a minha? Beleza Cadê? Eu preciso de algum policial pra cá Algum policial aqui Nossa Tá muito sol na minha cara, galera Vocês não tem noção Beleza Tem um ali É a Malena É, Malena Eu sabia, hein, Malena Eu sabia, hein Eu sabia, hein, Malena Vamo, 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 vamo Vamo Foi, dropou Beleza Utility Key Jogou isso daqui Ah, eu preciso de inteligência Ferrou, galera Ferrou agora A Malena vai cair com a chave Calma Eu preciso pensar Eu preciso pensar, ó Porque assim Se a Malena acordar E ela perceber que tá sem a chave Ela vai ir pra cima de mim Porque ela sabe que eu matei ela Vou ter que devolver Vou ter que devolver Calma, calma Toma, Malena Toma, Malena Calma Fica aí Fica aí Bom, pelo menos agora a gente sabe Que nós podemos derrubar um policial O que a gente precisa É agora De estudar É, galera Vocês pensam que é só ficar monstro aí? Só tomar whey Batata doce Frango Não Tem que estudar Tem que estudar Tem que, ó Monstro nos estudos Monstro nos estudos Tá, eu não lembro quanto de Eu sei que eu precisava de 6 de inteligência Mas eu não sei com quanto Eu tô Ai, galera Galera, eu tô feliz Mas eu tô meio triste Porque a gente teve a oportunidade Teve a utility key Porque, ó, tem Era essa daqui que a gente conseguiu Da laranjinha Beleza Eu não sei qual que a gente precisa Mas a gente já dá uma olhada Agora Agora Beleza Vamos só Dar mais uma estudadinha aqui Shower block Eu não vou Eu não vou pro shower block Não tem necessidade, assim De ir pro shower block Calma Eu preciso ver É da laranja e da vermelha Eu preciso da laranja e da vermelha Eita Por que Por que tem gente aqui Estranho Mas beleza A gente precisa da laranja e da vermelha Ai, tô matando em mim Mas por que É a Malena É a Malena Não, Malena Não, Malena Não, não, não Desculpa Desculpa Eu te bati sem querer Não foi Não foi por causa disso Mas galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Então galera No próximo vídeo Vocês sabem que vai ter porrada Vai ter É soco Meu Deus Sai daqui, Malena Sai daqui Para de me seguir, Malena Sai daqui, Malena Eu vou Caraca Eu não sei se eu tô muito ferrado Porque a Malena Ela não para de me seguir Para de me seguir, Malena Não tô conseguindo mais enxergar mais nada Solta muito na minha cara Para, Malena Para, Malena Por favor, Malena Para, para Para, para Para, Malena Ela parou Ela parou Mas beleza galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E até para os vídeos galera Fuuui